...de Partido Nacional do Pueblo e seu membro da diretiva, senhora Lucina da Costa Gómez Mateus, esposa de nosso grande líder, como está com a tarde, a Almeida, perdão, distinguido, invitado, público presente, bom dia. Para mim, o honor e o placer de ser designado, aqui uma palavra a Almeida, na ocasião de 62º, o meu 62º aniversário do Partido Nacional, com o qual o Partido me tem afiliação oficial fora de 4 de februário de 1954, 56 anos passado. Por orgulho e por mim, já que me dava de um aluno, meu grande, muito gosteira, doutor Moisés Tumêncio da Costa Gómez, que o paz e o descanso. Minha senhora, mas a roupa e a gente, para o qual me como mas a agradecida. A ver, dia 9 de abril de 2010, nosso milimundo, numa de plaza de nossa cidade, vai ser dedicada a lei, 37 anos passado, dia Jesus de februário de 1973. Difunto, doutor, um grande latinista, de uma vida, tempus húfite, empoca por o bairro de nós. Elegi uma estatua na memória de uma pessoa meritoria, de um grande maestro, doutor Moisés Tumêncio da Costa Gómez. De vida, respecção de tempo, e não portanto a voz, uma biografia extenso, de um grande e ilusbre, luchador aqui, para o domínio imitável, e não portanto a voz de pássaro, é faceta, e um ponto, e um culminante, da vida e carreira do doutor. Difunto, Guilherme Rosario, que em paz descanse, grande apelador do doutor, a dedicar uma edição especial de opinião, como foi vista, em dezembro de 1966, o doutor, que título, Moisés Tumêncio da Costa Gómez, e Gran Caribeenses, e Gran Gómez Caribeenses, sua glória e sua tragedia. Viva e portada, observaram a caricatura na salida de um semanal Glorito Real, no 1 de dezembro de 1998, mostrando uma estatua do doutor de Macabaya. Glorito Real, disse Oscar Papachi, de um campo, estava com a fundação, com a fundadora do Partido Democrático, preservado com a gran admiração para o doutor da Costa Gómez, antes de desluevo, por meio de caricatura dentro do doutor Real. Está conhecido, algum seman passa, e não sai uma caricatura chastosa de um doutor, o doutor tem a animação colocando o telefone para informar o que se enfanta em sua caricatura e o artículo correspondente de essa manada tão desa de seu tempo. Doutor, a dedicar sua vida, desafortunadamente, terminando em idade relativamente óbvia, não lucha, uma lucha tenaz para a emancipação de seu povo. Muito especial, o povo de parte Paribas e Pabó, de nossa isla, estava com o seu interesse principal. E estava se sentindo de maneira um piscar de la mão agora estava entre sua gêndina, habitante da área de Vandabó e de Vandabó. Su sonho foi ser realizado espesso do que o povo aqui haia direito igual mescos de outra parte da justicia. Su lucha tanto da abolicão e colonialismo imponer do que o povo para a ocupação do Holandês no ano de 1675 da guarda. Su introdução de 1865 de regerings reglamento sugnaam também colônia holandês a direito de votar unidade. O que é que é isso? Por isso, não há ele, se não tem a introdução do Estado de 1836 do que a qualificação e a decisão de 1865 como un injustiço histórico, um histórico bom direito. cometei o Holandês. Então, o lucha político começou oficialmente foi em 1937 na sua entrada do Estado colonial de aquel então. Na edade de 15 do Dr. Abaio Holanda acusa estudiando secundário na un gimnasio conhecido como Canisius Colegio de Pardinan Jesuita na edade. O lema de ordem de Jesuita na edade perinde acalhada. É uma disciplina rígido muito disciplina bem fuertíssima de seu fundador Ignacio de Raiola. E, empeça essa hipótica também inspiração do Dr. para o fechou, fechou, debaio da de Raiola. E,